Olá, eu sou a Carolina Borges e o meu projeto se chama Técnicas para a Redução de Artefatos em Imagem Fotoacústica. Ao absorver luz, um objeto sofre um pequeno aquecimento e acaba se expandindo. Na imagem fotoacústica, incidimos feixes de laser sobre um determinado objeto, fazendo com que ele sofra múltiplas expansões e contrações. Isso causa variações de pressão em seu entorno, identificadas como ondas de ultrassom, detectadas por um transutor. Ela é uma técnica complementar à imagem de ultrassom, fazendo com que possamos ver coisas relacionadas à estrutura molecular dos objetos que o ultrassom convencional não permite, por exemplo, o grau de oxigenação do sangue. Nesse contexto, é como a ocorrência de artefatos, partes da imagem que não correspondem ao alvo que queremos ver e que acabam poluindo. Esses são gerados por absorvedores de luz, por exemplo, a melanina da pele, que além de atenuarem a luz que atinge o alvo, também sofre um efeito fotoacústico. Estou investigando como o posicionamento de uma fonte luminosa em relação ao absorvedor associa-se a ocorrência de artefatos mais ou menos intensos. Para isso, realizo simulações computacionais nas quais muda a distância entre uma fonte de luz e uma marquinha de tinta que absorve bastante luz. Inicialmente, simulei quanto a luz realmente chega à artéria em um dado intervalo de tempo para essas duas configurações. Percebemos que quando a fonte de luz estava a uma certa distância do traço de tinta, mais luz realmente chegou na artéria. Neste caso, a marquinha de tinta não absorveu tanto a luz incidente. A artéria, então, apresenta um contraste de imagem maior e, portanto, está mais nítida. O próximo passo é simular as ondas de ultrassom que serão detectadas pelo transdutor. Muito obrigada!